Olá, no programa de hoje nós vamos conhecer um projeto que mostra a rotina dos que vivem nas prisões. A história de um trabalhador que tem uma larga e uma intensa relação com o Parque Farroupilha, com o Parque da Redenção. E no comentário do dia, saiba mais sobre carga tributária e ainda a vida no campo dentro da capital. Estamos começando mais uma edição de cidadania. As Marcas do Cárcere. Marque bem esse título. Ele será em breve um livro e vai contar com a sua ajuda. Quer entender melhor? Pois, através de um projeto Marcas do Cárcere, foram entrevistados centenas de apenados aqui no nosso estado. E três autores, um criminólogo, um estatístico e um fotógrafo, registraram a rotina daqueles que vivem nas prisões. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Está conosco um dos autores deste trabalho, que é o Leandro Aires França, que é doutorando em ciências criminais e pesquisador também, né, do sistema prisional e coautor de artigos científicos e literários. Tudo isso, Leandro. Seja bem-vindo aqui ao cidadania. Obrigado. Obrigado pelo convite. Leandro, como tudo... Eu li, assim, alguma coisa que vocês começaram por causa de uma tatuagem, da imagem da tatuagem. Foi assim? Como é que foi a partir dali ou no que que se desdobrou o projeto? Na verdade, a ideia inicial do projeto era analisar... A gente encontrou, assim, uma brecha num argumento de que existe uma supressão total da comunicação de um prisioneiro. Dizem que a pena tira o contraditório dele, ou seja, a chance de defesa, tira o direito de voto quando ele é condenado, isso é fato. E ele começa a perder a biografia dele e se transformar só naquela figura do criminoso. Ele não consegue mais ter a palavra, uma expressão, assim. E nós identificamos que talvez seria possível mostrar a realidade através das imagens que eles carregam no corpo, das marcas que eles têm no corpo. E a gente montou uma série de hipóteses como, por exemplo, será que essas tatuagens que os prisioneiros têm, eles já têm antes de serem condenados ou eles tatuam depois da condenação, representando o crime que eles cometeram? Porque existe toda uma lenda das tatuagens, né? A gente começou a criar várias hipóteses exatamente para pesquisar se essa lenda é verdadeira. Porque todo mundo já abriu uma revista, já viu uma cartilha policial na internet falando a respeito que tal símbolo determina que a pessoa é de tal facção, que tal sinal significa que a pessoa já matou cinco pessoas, que algumas gotas no rosto representam que ele já tem mortes nas costas. Isso é, isso procede? Não. Ó, a gente está mostrando ali as tatuagens dos... O que procede é o seguinte, a maior parte das tatuagens é exatamente desse tipo. Só Deus pode me julgar. São coisas escritas. 35% dos apenados que têm tatuagem hoje no Estado têm tatuagens que são coisas escritas. Normalmente são nomes de pessoas, há expressões religiosas e raramente aparecem expressões que a gente chama de criminosa como vida louca, né? Vida louca, ele está tudo no braço, assim. O escorpião. É, o que nós identificamos, por exemplo, o escorpião daquela outra foto, existe uma cultura de dizer que o escorpião é... ele revela o traidor, entendeu? E nós perguntamos exatamente, essa era a intenção do projeto, dar a voz pro apenado para ele falar o seguinte, olha, esse escorpião, você fez por quê? Você fez quando? Foi antes de cair no sistema penitenciário, no sistema penal ou foi depois? E o que a gente verificou é o seguinte, a maior parte das tatuagens feitas, elas são feitas muito antes da pessoa entrar no sistema penal e são feitas em estúdio. Então, já não combina com a lenda prisional em que a pessoa tem no corpo um símbolo de um crime que ela comete. Claro que algumas... Não, é de um estilo de vida mesmo que a tatuagem... É mais o estilo, por exemplo, a gente identifica que algumas tatuagens, como, por exemplo, armas ou fuzis tatuados, são de um universo da criminalidade, mas normalmente são tatuados em decorrência da imagem que a pessoa quer passar perante outros da comunidade. E não porque ela foi condenada exatamente por roubo. Aqui, uma coisa que eu notei, tu falasse da questão da personalidade, né? Aqui no nosso estado tem presídios que têm uniforme? Alguns têm. Nem todos, Bruno? Não, nem todos. O central não tem porque não é uma coisa, é uma cadeia, né? Porque é o caos. Porque é o caos. Porque o central, na verdade, é para ser um presídio, mas ele tem os presos provisórios e tem os condenados. Aliás, a gente concentrou pelo volume de pessoas ali, a gente concentrou nossa pesquisa no central, né? Tem outras unidades que a gente visitou, porque tinha que também... A gente teve que fazer uma investigação proporcional ao público, né? Da população carcerária. Então, a gente teve que visitar unidades femininas, unidade de semiaberto, mas como a maior concentração hoje está no central, no estado, de quase 30 mil presos, a gente tem quase 5 mil lá hoje. Então, muito da pesquisa foi feito ali. E, realmente, é um caos total e não é... Eu acho que é merecido um elogio para a Brigada Militar, que hoje administra, porque seria... Está lá, a Brigada Militar. É, seria... Se for colocar numa discussão normal, é impossível administrar isso. E eles conseguem controlar a situação. Esse é o central, são fotos do central. Tá, isso aí, porque não é só a questão do corpo, mas a questão do ambiente em que eles vivem. Esse ambiente... Essa é a cela deles. Destruído, um cenário de guerra quase. É, é um cenário de guerra. Isso acontece pelo seguinte, quando a gente estava... Mas isso é no central, né? Isso é no central. Esses policiais ali, eles estavam procurando mocosa, essas aberturas que tem nas paredes, é onde o pessoal esconde droga, daí a polícia vai ter que ir lá e verificar se tem droga ou celular. Aí eles colocam cimento novamente, daí os criminosos vão lá, os condenados colocam mais droga, mais fundo, daí a polícia... Por isso que vai destruindo como se fosse um queijo, né? Toda a estrutura. Parece que vai se esfacelar. A gente começou pesquisando tatuagem, mas a gente verificou exatamente isso. Esse homem, ele parece... Nós até comentamos na produção, essa é a primeira foto, né? Sim. Nesse homem, ele podia ser um personagem de um filme. Por isso, ele tem um padrão quase inglês. Então, é, aquele England na camiseta ali, né? A gente até focou bastante nele e na conversa dele, porque ele tinha uma característica assim que quebra todo o estereótipo que nós temos de prisioneiro, né? Exato. Ele não é jovem, ele não é negro. Ele tinha uma calma e uma serenidade que se reflete no jeito dele olhar para explicar o que ele fez. Ele não veio de uma família pobre, ele não cometeu um crime porque determinada classe social tipificou uma conduta para atingir a classe dele. Na verdade, ele quebra todas as teorias que nós temos a respeito da criminologia prisional e ele simplesmente foi pelo dinheiro fácil traficar droga. Então, assim, a gente colocou ele porque ele mostra que muito do que nós conhecemos a respeito ou dizemos conhecer a respeito do sistema prisional, às vezes, não é verdade. Ele quebra todos os paradigmas. Quase 50% das pessoas que estão hoje detidas estão em função do crime, da questão do tráfico. Do tráfico. E a gente também fez uma outra pergunta, a gente expandiu bastante essa pesquisa. Não só a condenação pelo tráfico, que existe um artigo específico que condena a pessoa por isso. A gente perguntou qual foi o motivo que levou a pessoa a cometer um crime quando não era o tráfico. Por exemplo, alguém que rouba, que é um outro artigo, qual foi a motivação dela? E normalmente está vinculado com o narcotráfico. Então, a droga está por trás de tudo mesmo. Este projeto reúne, como eu falei no começo aqui, três pessoas, né? O que que conduziu vocês? O impulso, tá, começou com a questão da marca, a questão do corpo. O que que conduziu vocês nesse projeto? Tu és o criminólogo. Eu sou o criminólogo. É. O estatístico é o... É o Alisson. E ele também é difícil de definir porque ele é estatístico, ele é professor, ele é editor, ele é poeta e tem o Alfredo que é fotógrafo. Na verdade, sim, eu tive a grande oportunidade, não é a primeira vez que acontece isso, de trabalhar com amigos que são extremamente talentosos e comprometidos. Porque é uma coisa você estar envolvido com pessoas talentosas que todos nós estamos, mas que se comprometam a realizar um trabalho desse que dura anos, porque isso daqui são anos de trabalho, né? A pesquisa em presídios foram quatro meses, mas foi um ano de burocracia antes. A pesquisa e mais toda a análise dos dados depois e tratamento de imagens e tal. Então, assim, o que nos levou foi essa amizade e esse comprometimento em fazer um trabalho totalmente diferente, que é um trabalho extremamente técnico, porque tem todo um apoio de estatística. É um trabalho etnográfico que fala muito sobre a vida, mostra a biografia de todos eles, mas a gente queria transformar isso em algo mais visual também. Foram quantos no total? Entrevistados? Entrevistados, no total, foram mais de 500 de entrevistas aproveitadas para a estatística cerca de 300. E para o livro, o que que se pode... o que que vocês estão preparando para o livro? Ele já está preparado. Ele já está preparado. A única coisa, sim, que nós optamos é que, para preservar toda a qualidade, principalmente porque é um livro que vai acabar sendo no estilo mais fotográfico, ele exige um papel diferente, etc., um trabalho muito maior, nós estamos em parceria com uma editora que... Você e a moça se arrumando no... É, a gente fez um dia de princesa para algumas apenadas ali do Madri Pelletier. Foi uma forma de agradecimento por elas terem participado. O tratamento é diferente com apenada e apenada. Então, nós estamos... esse é o Luan Santana. Esse é o Luan Santana. Ele fica onde, né? Ele fica no Instituto Penal Feminino, porque ele é vesgo, daí as apenadas eram o apelido de Luan Santana. A gente conheceu ele lá. Ele está no livro. Então, a gente fez um sistema de financiamento coletivo para poder bancar a publicação, que é uma forma de compra antecipada que exige que as pessoas atinjam uma meta ali e todo mundo recebe o livro, para garantir mais a qualidade do livro, da publicação em si, porque um livro de imagens com papel fotográfico é muito caro. E quem quer ter acesso, assim, a todo esse projeto, esses estudos de vocês e o livro? Como é que faz? Como é que procede hoje? Eu até disse, vamos ajudar, mas como é que faz? Existem duas formas. Uma é através da nossa fanpage no Facebook. Tem uma fanpage ali que o pessoal pode curtir. É as marcas do cárcere, não tem erro. E... Tem um site também que eu acho que eu coloquei pelo endereço do site. E tem o Catarse. O Catarse. Isso. É, o Catarse é o www.catarse.me. É o que está no vídeo agora. E... Capapoa? Não. Não, é outro. É outro endereço que está ali. Eu peguei o Capapoa porque eu entrei por ele. Copapoa? Copapoa. Esse daí é aquele que eu fiz do ano passado. Ah, do outro livro. No ano passado. E esse, então, desculpe, erremos, então, é catarse.me barra... As marcas do cárcere. As marcas do cárcere. Tá, então... E aí faz como? Procede como? A pessoa entra lá, ela tem que fazer um login ou um cadastro que ela coloca as informações dela, principalmente endereço, porque daí ela vai receber o livro depois. E ela seleciona uma das opções de compra. Ela pode escolher um exemplar. Quanto mais rápido a pessoa comprar, mais desconto ela tem, porque daí os primeiros 50 exemplares têm um desconto maior. Aí vai indo assim. E tem alguns benefícios também. Eu não lembro de cabeça quais são os benefícios, mas a pessoa pode comprar, se comprar determinados, um determinado número de livros, ela ganha um grande desconto no total da compra e tal. Ela seleciona isso e isso fica como um apoio nessa arrecadação. Então, quando se atinge a meta, que tem o prazo de dois meses nesse projeto específico... Por isso até 31 de outubro. Exatamente. Foi estabelecido os dois meses porque a editora preferiu esse tempo, que dá para finalizar o livro de uma forma mais tranquila, assim. Depois desse período, quando atingir a meta, todos recebem o livro. Se não atingir a meta, todo mundo recebe o dinheiro de volta. É uma aposta coletiva no projeto, assim. Socorro. Então, se não entrar, para ter mais informações, se não entrar pelo Facebook, que é também Marcas do Cárcere, pode entrar pelo site que a gente colocou, que é o catarse.me aí barra Marcas do Cárcere. Tudo com Marcas do Cárcere que se coloca. E ali tem essas informações para participar, o pessoal que está no interior, que quer participar, que quer acompanhar. Todas as informações ali de como a pessoa faz esse apoio, porque daí tem forma de pagamento específica ali. E pela página do Facebook consegue acompanhar atualizações diárias ali, porque daí são disponibilizadas algumas fotos, são contadas histórias, porque o mais bacana que nós temos desse livro são todas as histórias que nós registramos, além dos dados estatísticos. Além do presídio central do Maripelitinho, no interior do estado, vocês andaram... Foi só a grande região de Porto Alegre aqui, pela concentração de pessoas, que daí isso seria suficiente para a amostra. Então, o mais distante que a gente foi, foi ali para a Charqueadas. A Penitenciária Estadual do Jacuí. Foi uma experiência muito boa também. Que daí foram públicos distintos, né? Porque cada lugar tem um público distinto para ser entrevistado. Leandro, tu que trabalhas, só para finalizar assim, tu que trabalhas com isso, o que que fica? As pessoas que estão lá em casa, assistindo, o que que pode, o que que fica, assim, dessa tua experiência, basicamente, assim, que te grita? A experiência que ficou, que basicamente, eu vou antecipar as conclusões do livro, né? Tá bom. Vou estragar a surpresa final ali. Não, mas tem muita coisa boa. Não tem ainda, meu Deus. Mas a sensação que deu depois de passar... Quantas páginas são o livro? Ah, vai dar cerca de 200 páginas. Então, então. Só um minuto. E tem muitas imagens, é gostoso. A sensação que nos deu como pesquisadores, ao final do projeto, porque eu tenho a experiência como advogado, como pesquisador em ciências criminais, mas nesse projeto específico que a gente passou muito tempo dentro das prisões, a sensação que deu foi de que, no fundo, no fundo, o cárcere é só um retrato da nossa sociedade, mas de uma forma radical. Do mesmo jeito que nós temos violência e manifestação de poder, existe lá também, só que de uma forma extremamente radical. E até as tatuagens que eles usam hoje, é isso que a gente contesta na lenda das tatuagens. São as mesmas que nós usamos aqui. Você vê no ônibus as pessoas usando a mesma tatuagem que tem lá. Você vê no ônibus pessoas que têm cicatrizes de uma violência que se causa na sociedade, que eles também têm lá. Ah, porque vocês contam também a história de cicatrizes, histórias assim, de exemplos extremos, né? É, e a gente... Da pessoa, daquele que sobreviveu a... Exatamente. Mas a gente analisou também, uma das marcas eram as cicatrizes de... De bala. De bala, facada, etc. E a gente analisou o tempo também em que ocorreram. Então, a tendência, se uma pessoa passa pelo sistema penal, ela tem duas vezes mais tendência de tomar um tiro. O que revela, na verdade, que, na verdade, o sistema penal, ele retroalimenta, né? Uma pessoa que entra, ela vai voltar para o crime. E questão de injustiças também. Justiças e injustiças. Não sei o que vocês levantaram. Sim, a gente levantou várias também. Teve o caso... Um que me vem à cabeça agora foi no Madre Pelletier, uma senhora que estava presa por exigir, né? Ela exigiu 10 reais de um homem que tinha feito um programa com a filha dela. Então, esse tipo de crime extremamente baixo, assim, aí receberia o nome de hediondo porque ele é asqueroso, né? E é coisa do dia a dia, a gente vê muito disso. Mas a maior parte, assim, esses são os mais excepcionais, a maior parte está vinculado com droga e crimes patrimoniais. Essa é a realidade do cárcere no Brasil. Tá certo. Leandro, muito mais uma vez, muito obrigada pela tua vinda aqui. Eu que agradeço o convite. Olha, sucesso aí no projeto. Obrigado. E até uma próxima. Até. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos com mais Cidadania. Voltamos com Cidadania para apresentar o comentário de hoje, que é um esclarecimento sobre o que são e para que servem os tributos que pagamos todos os dias. Muito se fala sobre a carga tributária, sobre o significado da carga tributária e muitas vezes com um viés crítico de que a carga tributária é muito elevada, sem levar em conta o significado da carga tributária para as pessoas, né? Ou seja, de que todo tributo que paga, de alguma forma, ele acaba se convertendo numa forma de serviços públicos. Muitos deles não tão visíveis quanto se tenta fazer parecer. Por exemplo, existem muitos serviços públicos que são invisíveis, mas são necessários. Justiça, por exemplo, corpo de bombeiros, pronto-socorro, enfim, são serviços públicos que existem e são bancados pela carga tributária. Mas explicando um pouquinho a carga tributária, da forma como ela é medida, é medida simplesmente por uma divisão entre o volume que se arrecada de impostos e o PIB. E o PIB é o que se produz no país, ou seja, a riqueza que se produz durante um ano. Tudo que se produz no país é como se fosse o somatório das rendas individuais de cada pessoa. Então, este somatório total, o quanto deste somatório total vira tributos? Isso é carga tributária. Isso não mede diretamente a capacidade que tem o Estado de inverter essa carga tributária em políticas públicas, porque tem uma parte desses recursos que o Estado não pode usar. Por exemplo, o recurso da Previdência. Esse recurso é dos trabalhadores, então faz parte da carga tributária, mas não pode ser utilizado. Outros recursos podem ser utilizados. Quando a gente vê a capacidade líquida que tem o Estado de utilização de recursos provenientes dos tributos, a gente vê que a carga tributária efetiva, a líquida, às vezes é um pouco menor ou bastante menor do que a carga tributária bruta, esta que se mede diariamente. Os serviços públicos que a carga tributária banca são os mais diversos. A gente não costuma, muitas vezes, perceber isso todos os dias. Por exemplo, nós temos uma educação pública hoje no país que ela é quase universal. Tem boa qualidade? Não. Mas é uma educação pública que atende 88% de todas as crianças em idade escolar. Somente 12% das crianças estão em escola privada. Então, isso tem um valor muito grande. E isso tudo é bancado, mais a saúde pública, mais a previdência, mais a segurança, tudo com a qualidade possível, isso tudo é bancado pela carga tributária. Ou seja, aproximadamente um quinto da nossa renda. De tudo que nós produzimos, cerca de 35% nós transferimos ao Estado para que seja devolvido à sociedade na forma de serviços públicos. E a partir de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre alguns trabalhadores do Parque da Redenção. Nós começamos com o Cláudio. O Cláudio já dirigiu aqueles trenzinhos que percorriam o parque. E agora, nos fins de semana, ele vende uma pipoca que é muito saborosa e agrada muita gente. Meu nome é Cláudio. Trabalho aqui na Redenção já há 40 anos. Trabalhei há muitos anos atrás com um trenzinho que a gente circulava aqui dentro com os turistas. Tinha uns pedalinhos para fazer o passeio no lago, aluguel de bicicletas. E essa nossa firma durou ali 52 anos. E aí, por motivo político, terminou. Há 15 anos atrás. Hoje, eu trabalho como eletricista. E fim de semana, eu venho para cá, porque eu tenho aqui a pipoca para vender. Que é uma pipoca tradicional aqui no parque. E devido a esses anos todos que eu estou aqui, é difícil eu me desligar desse ambiente, que eu adoro. A gente conhece pessoas, tem muita coisa diferente aqui, que a gente termina aprendendo um pouquinho mais a cada fim de semana que a gente trabalha. Vem gente do Brasil inteiro, gente de fora do país. Vem do estrangeiro, muitos turistas. E a gente lida e aprende com esse povo. Então, por isso que eu adoro isso aqui e não consigo me desligar. Às vezes, eu penso que não venho mais, não quero mais trabalhar, mas eu não consigo me desligar muito da redenção. Tem o brinque aqui também, que é muito legal. Coisas assim que fazem a gente se esprender a esse espaço. E agora você vai conhecer um pouco da atividade rural em uma das maiores zonas urbanas do país, a de Porto Alegre. A reportagem é da colega Angélica Coronel e Sérgio Cabral. Aos poucos, a cidade dos carros, das sinaleiras, do asfalto, vai ficando pra trás. O espaço entre as casas fica maior, o sinal do celular mais fraco. Chegamos. Os cachorros nos dão boa tarde e tio Juca abre a porteira. Em seguida, chegam os vizinhos Jaqueline e Ayrton, que trazem um presente gigante. Há 13 anos, o casal deixou o apartamento num bairro de Porto Alegre para morar na zona rural. E não pensa em voltar. Adoro. Quando a gente vê uma coruja, já vai lá tirar foto da coruja. E tá, é legal, né, tu morar assim no meio dos bichos. Eu não, eu nasci em apartamento, então eu não quero mais voltar. A gente não sai do, eu até agora tive um problema de saúde, eu tô fazendo quimioterapia, né, já tô começando a cair os cabelinhos, então eu acho que aqui a vida, tu vive mais. Saímos para conhecer a propriedade. A futura guia turística Manuela mostra o açude e as tartarugas, que o olho treinado dela consegue identificar bem mais rápido que o meu. Eu não tô vendo nada. Eu tô. Eu até tô vendo o corpinho dela por baixo d'água. Por que que tu já pescou aqui, tu já pescou aqui? Já pesquei traíra, bastante traíra, e também pela primeira vez eu pesquei uma tartaruga. Tu pescou uma tartaruga, e aí, coitadinha? Só que eu soltei ela. E a traíra era de que tamanho? Desse. Desse tamanho? Não é história de pescador isso? Não. Em apenas um hectare, tiojuca planta alface, beterraba, pepino, morango, cebola e mais de 60 espécies de árvores frutíferas. Algumas parecem exóticas, como o urucum, mas nada mais é do que o fruto usado pelos índios para se pintar e por nós para dar cor ao arroz. Encontro e abocanho a capuchinha, uma flor comestível que está na moda nos restaurantes. Que dá para pôr na salada e depois comer. Eu nunca comi, eu vou provar. Pode provar, tiojuca. Tiojuca não usa adubos químicos para fazer as plantas crescerem. Só resíduos orgânicos que ele armazena nesses tonéis. O produto químico não tem vida. Ele não tem vida. Isso que eu faço tem vida. Isso aí é... porque se tirar daqui e levar para um outro solo que não é igual ao meu, pode não ter efeito nenhum. Porque os bichinhos que tem lá, os micro-organismos, não são os mesmos. Parece algo muito distante da vida da cidade, mas ele afirma que mesmo quem mora num apartamento pode ter atitudes parecidas para cuidar do meio ambiente. Eu vou dar um exemplo assim do que eu acho que é um exagero. Saber que a caixa do leite, aquela que vem o leite, a embalagem é mais cara que o leite. A gente vive fomentando uma formação de lixo, uma indústria de lixo. E não é só isso. A produção da horta é vendida na feira ecológica do bairro Bonfim todos os sábados. É ali que rural e urbano se encontram mais uma vez. Eu vejo o consumidor como um parceiro meu. Ele merece todo o respeito meu, toda aquela troca de ideia. Depois que cria uma confiança, a responsabilidade aumenta. E a gente tem que manter aquela responsabilidade sempre. A propriedade faz parte dos caminhos rurais de Porto Alegre, que incentiva o turismo rural. Essa família veio da Zona Norte. Foram 40 minutos de carro e a sensação de estar muito longe da cidade onde mora. Para mim não parece Porto Alegre. Eu que sou chegada a passear em shopping, acho bem diferente. Gosto mais dessa vida rural, totalmente. Enquanto conhecemos o lugar, Dona Ivone prepara um suco de bergamotas. Docinho, docinho. Parece programa de culinária, aqueles que a gente faz... Entre esse suco aqui natural saído da fruta e um suco de caixinha, qual que tu prefere? Esse daqui. As frutas também são matéria-prima para a produção de geleias e doces. E como termina uma visita quando estamos na área rural? Em torno da mesa, é claro. Mesa farta, acolhedora, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Moramos na mesma cidade. E hoje a vida no campo nos faz amigos. E hoje apresentamos várias coisas aqui no programa que você pode aproveitar muito bem nas nossas duas edições diárias, do Cidadania, sempre às 8 e 15 da manhã e às 19 horas. E essa edição termina e nós vamos deixar você com imagens da primeira entrevista que fizemos no programa de hoje sobre o projeto Marcas do Cárcere. Tchau e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.